Diário de Intruder Fala aí turma, beleza? Bom, tô limpando minha patelinha aqui hoje Ai ai, deixa eu pegar o pano aqui Limpando aqui Vou abrir e mostrar pra vocês aqui um presente que eu ganhei do meu afilhado aí Da ONG Maluco Beleza Aproveitando que eu vou fazer uma faxina aqui Olha os troféuzinhos que eu tenho aqui Troféu do evento Do quinto aniversário Do motoclube Iron Wolves Lá do Espírito Santo Rapaziada, gente boa pra caramba Passei por lá Tava tendo um evento lá de aniversário deles Pernoitei por lá Entendeu aí? Dia 22 de outubro do ano passado Motoclube fundado em 2017 Iron Wolves Motoclube Lá do Espírito Santo O troféuzinho tá aqui Deixa eu ver o que tem mais aqui Olha lá Troféu Guardião do Destino Guardião do Destino aqui de Sorocaba mesmo Segundo aniversário Esse aqui é do ano passado Dia 4 do 12 de 2022 Aqui ó Ano passado Tá aqui também Aí meu cabelo que zoa Vamos lá Araçoiaba da Serra Primeiro aniversário Louco é pouco 2022 também aqui ó Primeiro aniversário 16 de outubro de 2022 Araçoiaba da Serra Louco é pouco Troféuzinho tá aqui também Vamos lá O que eu tenho aqui Troféuzinho aqui do 24º aniversário do Corvos Tá vendo Aqui De Sorocaba Tá É Do ano passado também 24º aniversário do Corvos Aqui de Sorocaba Aqui o troféuzinho também O que mais eu tenho aqui Vamos lá Passei também na minha viagem lá Rio das Ostras ó Tá aqui ó Aos amigos motociclistas 16º anos de praia 16 anos de praia Do Ostradeiros Aqui lá de Rio das Ostras Motoclube Rio das Ostras Fundado em 1999 Beleza Tá aqui A outra coisa que eu tenho aqui ó Uma pasta minha Com os adesivos do pessoal Que o pessoal me dá aí Então Tá tudo guardadinho os adesivos aqui De todos os motoclubes que eu ganho adesivo aí Do pessoal que me dá adesivo Que troca adesivo De São Paulo E dos outros estados aí também Tá tudo guardado aqui Bom Esse aqui é o passaporte do Do Rally Shafter Do ano passado que eu participei Da loja da Da É Ai caramba Harley Davidson Lá de Campinas Foi o único que participou do Rally Da loja da Harley Davidson Com a moto 125 cilindrada Caminho e trudinha E concluiu o Rally Tá aqui ó Todos os carimbos aqui Cadê? Ó Todos os carimbos aqui ó De todo o percurso concluído Tudo bonitinho Tudo certinho Ganhei também com isso aqui Ganhei o pet Aqui tem os adesivos Tem o galera ainda aí Pra colar Ganhei Lá Esse pet aqui ó Ai Deixa eu pegar aqui no colete Aqui ó Por ter concluído O trajeto todo No tempo correto Quilometragem correta Tudo certinho Ganhei o pet aqui também Tá vendo aí? Aqui no meu colete Conquista Beleza? Aqui no meu colete também tem Alguns Pets que eu ganhei Na minha viagem ó Irmandade Motociclista de Guarapari Espírito Santo Esse aqui Eu ganhei de uma pessoa Especial aí Né? Que é o petzinho da Penélope Do Mactube Iron Volves Os caras me deram lá Também no aniversário deles lá E Lifrap Também lá Da 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 Bahia Esse aqui se eu não me engano Se eu não me engano Da Bahia Motoclube CA Se eu não me engano Da Bahia Liberdade e fraternidade Persistência e equilíbrio Nosso Motoclube É Sua Amizade Isso aí Esse é do meu amigo Belchior Esse eu ganhei de um amigo Que trabalha na loja da Suzuki Pera aí Esse eu comprei Né? O mapa do Brasil aí Isso aí Bom Ainda do Guardiões do Destino lá Ó Ganhei um whiskyzinho Uma garrafinha de whisky Tá? Vou colocar aqui Assim Aqui ó Vigésimo primeiro Ostrasicle 2016 Lá de Rio das Ostras Também Uma medalha aqui Deixa eu Colocar ela aqui Uma outra medalha lá Ó Vigésimo quinto Ostrasicle Tá vendo aqui Lá de Rio das Ostras Também Esse aqui é de 2020 Essa medalha é de 2020 Vou colocar aqui também E agora Aqui está O presente que eu ganhei Do meu afilhado aqui Da ONG Maluco Beleza Do Matiasi Meu querido Muito obrigado Aqui tem Dois presentes Na verdade Um Presente do Matiasi E hoje Uma peça Na minha prateleira Do meu querido amigo Granada Que é o cara Que fabrica Essas peças Maravilhosas aqui ó Vai vendo Ó Funcional Tá vendo aí Belezinha É um Uma arte aqui De uma motocicleta Custom aí Muito bacana Muito top E Vai ficar agora Aqui na minha prateleira E é isso Bom Vou mostrar pra vocês aqui Como é que fica Aí ó Esses são meus troféus Minhas medalhas E o meu presente Que eu ganhei Do meu querido Matiasi Aqui Que veio parar Na minha prateleira Agora Beleza Só pra mostrar pra vocês aí Um pouquinho das coisas Que eu tenho aqui No pouco tempo Que eu entrei Esse Meio aí De motoclubismo Né Na ONG Maluco Beleza Aí Muito grato Por tudo isso Por todos os amigos feitos E por todas as lembranças Que eu tenho guardadas Até hoje Bora Guardar recordações E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri